A semana de 28 a 31 de agosto será decisiva para a luta das servidoras e dos servidores públicos, com destaque para o dia 30 de agosto, que está sendo convocado como um dia nacional de lutas pelo Andes junto com o Fonasef, em defesa do salário, da carreira, da equiparação dos auxílios e também pelo revogaço, com uma marcha à Brasília. Neste final de semana, de 19 a 20 de agosto, ocorreu a reunião do setor das IFES do Andes. Foi uma reunião muito importante, contou com a participação de cerca de 50 pessoas e 30 sessões sindicais. O ponto central foi a campanha salarial de 2024. Nós partimos das resoluções aprovadas no último Conad, que apontou que o Andes deveria considerar os acúmulos do Fonasef com relação à produção do índice. Quando a mesa de negociação foi instalada, em fevereiro de 2023, o governo apontou um reajuste de 9%. Naquele momento, havia uma perda de 27%, considerando apenas o governo Bolsonaro. Isso é importante porque nós estávamos reivindicando apenas o reajuste emergencial. No âmbito do Fonasef, nós consideramos as perdas históricas, partindo desde 2010 até 2023. Nesse sentido, foi considerado que, no conjunto dessas perdas, nós constituímos dois blocos. Um bloco que tem uma perda de mais de 50% e outro bloco que tem uma perda de 39,92%. Nós, do Andes, estamos no segundo bloco, que é o bloco 2. E a partir dessa constatação que nós estamos por aproximação no bloco 2, inclusive porque nós fizemos uma consulta ao Diese, que também nessa consulta aponta que nós nos aproximamos desse bloco 2, estabelecemos que o índice a ser trabalhado é o índice do bloco 2. A partir de toda essa discussão feita na reunião dos setores em torno desse índice, nós tiramos alguns encaminhamentos muito importantes, não só a respeito da discussão do índice, mas também a partir de um conjunto de pautas específicas e setoriais que serão tratadas nas outras mesas. Considerando que o governo, até o presente momento, não deu uma resposta com relação à pauta remuneratória e ainda assim atrelou a resposta da pauta remuneratória à aprovação do arcabouço fiscal, assim como também não deu nenhuma sinalização com relação à pauta do revogaço e nem estabeleceu ainda a mesa que vai tratar das pautas específicas, O Andes, junto com o Fonasef, protocolou um ofício no dia 18, estabelecendo um calendário emergencial para que o governo dê respostas até o dia 31 de agosto. O governo deve dar uma resposta até o dia 24 sobre a pauta remuneratória. Dessa forma, a reunião do setor deliberou que no dia 25 as sessões sindicais devem realizar assembleias para avaliar a resposta do governo que será dada no dia 24. Se o governo não der resposta no dia 24, as sessões devem realizar assembleias para avaliar por que o governo não deu a resposta. No dia 27, nós teremos uma reunião do setor das IFES que vai avaliar a resposta do governo ou a não resposta do governo e preparar a jornada de lutas que começa no dia 28 e encerra no dia 31. No dia 28, nós iremos dar uma resposta ao governo, caso ele tenha nos respondido no dia 24. E seguiremos com a jornada de luta até o dia 31, com destaque para o dia 30, com a Marcha Brasília, com a presença das sessões sindicais, com o Comando Nacional de Mobilização. Nós queremos fazer um chamado, um convite aos professores, às professoras e sessões sindicais para se organizarem para as assembleias no dia 25, a reunião do setor no dia 27 e também para a vinda à Brasília no dia 30, para que a gente possa fazer uma grande jornada de luta e um grande dia de luta no dia 30 de agosto, porque a hora é essa.